Hello Voters! Bruno Araújo, embaixador da Voters Voters do Brasil. O vídeo de hoje eu vou passar uma dica para vocês de como instalar a cinta na sua EV1. O e-mail convocando vocês para receber a cinta chegou na sexta-feira à noite, na caixa de e-mail de vocês. Procura aí, veja se está lá no lixo eletrônico ou se foi para o spam, tá? Que às vezes esses e-mails são encaminhados para um desses dois locais aí na sua caixa de e-mail. Caso você não encontre de forma alguma, deixe aqui nos comentários que você não recebeu o e-mail. Nós entraremos em contato e daremos a solução para você resolver isso e receber a sua cinta também. A cinta é essa. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui juntamente com o Gabriel, que é o nosso mecânico aqui na Voters, como fazer a instalação da cinta de forma simples, rápida e fácil. É muito tranquilo, não tem mistério nenhum. Com uma chave de fenda você consegue fazer a instalação sem tirar a carenagem e sem danificar nada da carenagem. Beleza? Vamos nessa, galera! Galera, estou aqui já com o Gabriel. Tudo bem, galera? Show! Vocês já conhecem ele aí, gente finíssima. E aí é o seguinte, é muito simples, tá? A gente vai mostrar aqui, eu vou gravar para vocês certinho. Ele vai passar uma chave por debaixo da moto, na parte que tem a caixa da bateria. Ele coloca a chave ali para ficar uma abertura para ter espaço para passar a cinta, tá? A cinta é bem fininha, dá para passar tranquilo. E esse procedimento se repete do outro lado. Beleza, galera? É muito simples, rápido e fácil. Dessa forma, pessoal, fica aqui a abertura para passar a cinta, beleza? Agora ele vai passar a cinta. Naturalmente, o excesso da cinta vai cair aqui na parte de baixo, tá? Você vai pegar ela aqui e repetir o procedimento que foi feito lá do outro lado. Vejam aí as imagens. Colocou aqui, ó, essa chavezinha para segurar a abertura e facilmente passar a cinta. Tem uns passosinho, pegou, ó. Pegou aqui, ó. Pronto, galera. Vocês puderam conferir aí que o Gabriel fez um negócio rápido. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final da cinta instalada e a bateria no lugar, já com a cinta afivelada ali certinho, tudo perfeito, maravilhoso. Gabriel, mais uma vez, obrigado aí por tudo, meu velho. Tamo junto. Tamo junto, não, tamo junto. Volts, a gente muda. O mundo muda. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri